Respeita a história desse homem aqui, ele é cabelereiro aqui da Vila Galvão, João Carlos. Não, pô, não coloque não, pô, cabelereiro assim não é muito bom não, porque... Que sapo, rapaz, ó. Vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo aqui, pra vocês quiserem... Contratar aí, ó, corte a domicilha aqui o João Carlos, hein. Vai aí, rapaz, 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 rapaz. É rápido demais, dois minutinhos, corta o cabelo, hein, ué. E aí, Coutão, hein, Coutão, Coutão, calma aí, como é, Coutão? Aí, ó, quem sabe sabe, ó, dois minutos. Ah, ele tá jogando com o seu padre. Isso aqui é bom, até se branca ele tira aqui, ó. João Carlos aqui, da Vila Galvão, hein. Os donos dos gargalhos aqui, ó, meu amigo João. Se passar isso aqui, aí ele ficar com os carlinhos de lado mesmo, hein. Então eu faço uma vez pra você. Ô, João, mas tu fez caminho de rato no cabelo de domingo ou não? Ah, isso aí ainda tem já, eu vi. Quer que eu faça um, faz aqui um, 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 um... Eu quero que você faça o nome, hein, atrás da cabeça dele. Vovô Riquinho. Vovô? Vovô Riquinho. Por ovo, né, só? Posso aí, vai me dar pra ele. Calma aí, o Vovô Riquinho, você já vai fazer o nome? Você esqueceu de fazer o nome, Vovô Riquinho? Então vamos respeitar a opinião dele aqui, eu não vou fazer o nome, e o cabeleireiro aqui o João não vai fazer também, se não vai ficar um pouco magoado aqui, ele não pode passar raiva porque ele já está de idade gente, vamos respeitar aqui o cabeleireiro um pouco, respeita o velhinho aí, respeita a história dele aqui, quando o cara falta o cabelo fica 10 anos mais novo né, com certeza ele está emocionado hein, pior que o João dá um talento, quando o João pega mesmo a cabeça dele dá um talento, é piada né velho por que você não trouxe o marido dela para contar o teu que ele é cabeleireiro? Agora começou ele animado aqui ó, tá dançando ó, animação dele aqui, hoje tem pizza aqui ó, na casa dos vovô riquinho, tem pizza hoje, tem ou não tem vovô riquinho? Tem pizza? Tem pizza? Tem pizza por ele, cada urinho vai te pagar Vai comprar 10 pizza hoje, vovô riquinho, é nóis Dá um joinha aí Domingo, dá um joinha aí vovô riquinho É nóis Vai estourar, vai estourar, aqui tem história para contar hein, aqui faz de tudo pouco É nóis É nóis É nóis Tchau